Se você é corajoso, fique até o final do vídeo. Meu Deus, deu 98%. Só existem 100 pessoas, no ano, que tiram mais de 90. Isso quer dizer que eu, sou muito sortudo. Vou deixar privado, para, testar as pessoas. Pronto. Oi, Cauã, quanto por cento? Você tirou? Eu tirei 74%. Eu tirei 47%. Tchau. Por quê? Eu só sou amigo das pessoas, que tem 70% para cima. Então tchau, interesseiro. Agora vou testar a minha namorada. Que isso? Não, amor, não é ok. Você está pensando. Você disse que tinha 47%. Eu estava lhe testando. Mas você quer ser nosso, amigo. Você acha mesmo que eu falaria sim? Sim, né? Deixa eu explicar melhor. Você fala para um amigo que você, tem uma porcentagem baixa. Aí, ele fala para a sua namorada, e só por causa. Disse ela lhe trai com o seu melhor amigo. Que específico. Mas sabe, Ok. Vai acontecer com você, se você não aceitar nossa amizade. Aí que medo. Vai rindo. Agora tchau, eu não quero ver. A cara de vocês nunca mais. Vamos mandar um hacker. Roubar a porcentagem dele. Estou fora. Esse negócio de contratar hacker. Sempre dá em cocôzinho. Mas você é meu namorado agora. Tem que me obedecer. Não sou mais. Agora tchau. Seu menino chato. Sou mesmo. Agora tchau chata. Aí que ódio. Já sei. Vou mandar o hacker roubar. A porcentagem dele e do Lucas. Alô? Que fala é o hacker? O xxxxxxx? É esse o que desaja. Eu quero que você roube a porcentagem de duas pessoas. Por favor. Duas pessoas? Tá bom. O tê tal vai dar 8k de Robux. Está. Amanhã eu te pago. Tá bom. Vai dar cerca de 30 minutos. Está bom. Eu tenho 98%. Mostra. Hoje cedo tava 98%. Mentiroso. Calma ai. Já volto. Foi você. Eu o quê? Que fez isso com a minha porcentagem. Alembrei. Foi eu sim. Te odeio Maria Joaquina. Anny devolve a minha porcentagem. Não dá para devolver. Só. Aqueando. Me diz. Quem você mandou aquear. Além de mim. Eu mandei o hacker. Aquear. Você e o Kawa. Mas vocês não eram namorados. A gente se separou. Que menina chata. O que você disse? Você quer que eu repita? Sim. Você não manda em mim. Agora vou falar com o Kawa. Agora vou mandar ela pagar os 8 mil robux. Que é isso? Isso o quê? Você é um hacker? Eu? Claro que não. Eu vi a máscara de Anonymous. Confessa você é um hacker? Está. Eu sou o hacker que há. Anny contratou para aquear você. Está. Eu não vou lhe denunciar. Até. Porque eu quero que você aqueie ela. Pera, deixa eu pegar os robux que ela me prometeu. Cadê os meus robux? Vê se sabe o que vai acontecer com a sua conta. Ela não vai pagar. Eu já sei. Fala logo a sua ideia. Você aqueia a Anny. Porque ela não lhe pagou os robux prometidos. Aí eu aproveito e devolvo a sua porcentagem. Sério, mano? Muito obrigado. Vai demorar uns 30 minutos. Está certo. Pronto. Agora olha a sua porcentagem. Como isso é possível? É que é muito complexo para pessoas com send key. Muito obrigado. Vamos fazer as pazes. Vamos. E aquela história que você só é amigo das pessoas com 70%? Relaxa. Eu vou me cuidar. Agora vamos ver a Anny. Agora você sente o que eu estava sentindo. Foram vocês? Sim. Nem adianta contratar um hacker. Porque nossas contas estão protegidas. Eu ordeno que você devolva a minha conta. Não. Agora você sabe como é ter uma porcentagem baixa. Não sei se você sabe mais o... Primo da minha amiga conhece. A hacker 12.628. Arroucei. É sério. É melhor devolver. A minha conta. Vou devolver só quando você aprender. A lição. Que vai ser nunca. Para de rir igual a um. Retardado. Não. Vocês vão ver. Eu vou ligar para ela. Qual é a encomenda de hoje? Eu quero que você aqueie duas pessoas. Para mim, é só vir aqui nessa localização. Mas... Eu estou sem Robux. Depois a gente resolve isso. Ok. Vou chamar um admin do Roblox para nós defender. É ele? Sim. Meu Deus. É ela mesmo. Em quem eu atirar? Será banido. Eita minha fia. Mas também. Não exagera não ne. Uma metralhadora. Fia. Cala a boca. Está aqui elas. Cadê o Calan? Banido para sempre. E VCS duas também. Valeu garotinho. Agora tenho. Que é Cal. O Calan se foi. Ele era o meu. Melhor amigo.